salve rapaziada beleza esse é mais um vídeo da série toque dos mestres e o som de hoje é espinha de bacalhau de severino araújo e tenho felicidade de ter junto três parceiros tocando que é emerson bernard no cavaco wesley vasconcelos do vão sete cordas e douglas na batera tá certo não espero que gostem mande aí seus comentários e sugestões nos próximos vídeos e a gente segue valeu e o o e o 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 Música 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 Música